Dia com essa cara de sono, 10 horas Fui dormir 5 da manhã, tá gente? Editando o vídeo e eu comecei bem antes Tava no Fantástico Porque demora muito, gente, deu 50 minutos Coloquei 22, isso 22, eu acho Aí meu olho chega, deve tá vermelho ainda Gente, tá valendo muito a pena Ai, dessa vez eu chego, olha isso Ai, nem falei, né? Boa segunda-feira Bom, gente, vamos ver aqui Meu peso Ui Novamente, vamos conferir Olha isso Não, não, tá valendo nossos esforços Gente, eu segurei 72, eu falei, bora segurar esse negócio aqui Segurei, inclusive eu já tô indo Pra 71, né? Essa semana eu acho que eu chego No 70, pelo menos Eu deixo assim, entendeu? Uns 2 quilinhos aí na semana Gente, eu já perdi quase 6 quilos Eu tô, tipo, na quarta semana Quarta ou quinta? Acho que eu tô na quinta semana Começando hoje, quinta semana Gente, um mês se passou E foram 6 quilos embora Eu tô achando que eu perdi pouco Eu tô com 77, 800 77 e pouco Gente, eu tô mega feliz Não, valeu muito Tá valendo muito a pena Agora eu vou lá tomar meu shot Eu vou voltar a dormir mais um pouquinho Porque meu olho chega Porque meu olho chega a estar com a areia, sabe? Na verdade eu já nem tô com sono Mas eu tô com o olho ardendo pra caramba Aqui, ó, tô bem vermelho A gente tem que ficar na frente do computador Tá bom, gente Vou lá tomar meu shot Gente Quero mostrar pra vocês Olha que legal Quem lembrei de mim Acho que eu tenho de vídeo Eu não sei Se eu tenho vídeo Mas eu acho que sim A minha barriga como tava Ó, esse lado meu aqui Olha isso, gente Tava muito grande Já tá vendo aqui? Eu tenho essa banhinha Já desse lado aqui, ó Como é que já tá? Ó Tá rasinho Tava caindo assim Em cima do meu dedo Tá rasinho Já nesse lado Eu tenho mais Mas olha isso, gente A barriga já desinchou aqui nessa parte Ai, eu tô mega feliz, gente Sério, 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 sério Bonitinho que tá o short agora, ó Tô muito feliz, gente Sério Que conquistar Posso deixar essa conquista embora? Não Não É muito esforço que a gente faz Pra deixar ela embora assim, né? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês Mais recebidinho pra mim Mais dois Compramos aí Coisas pro cabelo Eu comprei Um kitzinho Se chama salada de fruta Da Carola Cosmética Eu ia de aniversário É porque o marido falou Não Porque não é barato Não 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 é barato É ao meu ver, né? Que você vai num Num mercado Você compra Sei lá 11, 12 No máximo 20 reais Assim Um shampoo bom 5 naqueles combo No máximo, entendeu? Às vezes até 11,90 O combo Então, no caso 161 Porque eu tive desconto Era 170 Mas eu tive desconto Eu fiquei em 161,90 Algo do tipo assim, sabe? E assim Eu só comprei, gente Porque o suspiro lá É maravilhoso Então eu tipo, pensei Se esse negócio aqui é bom E eu já ouvi muita gente falando Sobre o kit salada mista Que é salada mista Pede salada de fruta, né? Salada mista É o shampoo Que é pera Uva Maçã Salada mista Diz o que você quer Sem eu dar nenhuma pista Então é isso aí Vai chegar Ai meu Deus E comprei também um negócio Gente, eu tô assim Muito horrorizada Olha isso Cadê o frizz desse cabelo? Tava lota Se quem aí viu meus vídeos Um pouquinho pra trás Né? Se você chegou aqui agora Tá vindo, 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 vindo Vindo, vindo Você sabe que meu cabelo Tava num frizz, meu amor Num frizz Que olha isso Eu fiz a... Pra perceber que já não tá lisinho Mas tá lindo Então assim Eu quero muito tratar meu cabelo Deixa eu aproveitar Que eu renovei ele assim E agora eu vou tomar o shot Isso pra vocês tem que ser assim, né? Um shot, dois shots Porque esse aqui é tenso Esse aqui dá o quê? Aquela aliviada Então toma aqui, bebe aqui Toma aqui, bebe aqui Como eu falei pra vocês Eu quero usar todo dia um pouco a cinta Que seja quatro horinhas por dia E por enquanto ainda estou de jejum São meio dia Sem fome nenhuma Olha aí, gente Ó Colocadinho, colocadinho Olha, gente Ele pega muito aqui embaixo Tá vendo aqui, ó? Ele pega muito Essa cinta é maravilhosa É dia 23 Aí eu fico com ela aí umas 4 horinhas Às 4h23 eu já posso tá tirando Ontem eu fiquei... Eu fiquei 5 horas ontem com ela Tava lá editando Quando fui ver, 5 horas Mas é maravilhosa, gente Esse Corpus aqui da Rinodê Gosto demais Demais, 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 demais da conta Isso pra vocês verem Aqui, ó Tudo vazio Esses três potes tá vazio Esse aqui ainda tinha Sem querer eu vi Eu falei Epa, ainda tem Vamos usar aí Eu vou mandar meu marido comprar mais E esse creminho, gente Maravilha também Ai, tô apaixonada Vai chegar mais coisa dela Ela que ainda nem arrumou a cama Sério, eu tô me amando Eu precisei vir aqui embaixo E botei a roupa Pensando que era até As coisas quer chegar, né Mas é light Mas olha isso Mesmo com a cinta, gente Tô muito mais magra Eu tô com a cinta, né Não sei se é Mas eu tô mesmo assim Perna, rosto Se não jamais ia cortar o cabelo assim, gente É porque eu já tava mais fininho Porque senão eu não ia Porque eu sei que eu ia ficar gigantesca Queria adornar o cabelo curto Faz a gente o quê? Ficar mais... Gordinha, né Já tá sem a... Dá pra ver que tá com umas ondulações, né Vai ficar assim, natural Mas eu quero fazer umas boas hidratações nele Ai, é isso aí, gente Tô feliz Vê aqui Minhas escadas Aqui é salada E aqui é carne moída Esse é o meu almoço E tô saindo do jejum Três e cinquenta Já passou, gente Porque eu falei quatro horas Porque eu redondei Mas era umas três e quarenta Três e... Alguma coisa Então... Tô abrindo em vinte e quatro horas O meu jejum Esse aqui é pratinho de pirex Comecei a comer umas três e cinquenta e pouco São quatro e dez A hora que eu acabei de comer Esse pratinho, gente Comendo bem devagar Tá bem... Bem tranquila Olha Chega a sujar o dedo Conta do chocolate Eu acho que eu comi sem fome Sentindo minha barriga Diminuiu muito Vou comer, vou comer A mesma coisa que eu fiz no outro Iogurte Amendoim, né O creme de amendoim Lá, a pasta Deu um e noventa Gente Deu setenta e dois Depois deu setenta e um e noventa Tô ali Tô ali Tô no setenta e dois Com certeza Gente, é maravilhoso Já entrei no jejum Tá? Oito e meia Não como mais nada Não vou comer pipoca Não vou comer nada Não me engano, eu não tava setenta e um e noventa Tô setenta e dois Quando eu saí daqui Agora eu já não me recorto E eu almocei Almocei o fricassê Assim, aqui são duas e dezoito Vou lá comer minha sobremesa E vou aproveitar e vou costurar Vendo a minha série que eu tô assistindo aqui Costurar minhas roupas Gente, olha que acabou de chegar Mas... É... Esse negócio de quarentena A gente só quer comprar, né Aquela internet ali só atua Não é não, gente É porque a mimim gosta muito de cuidar dos cabelinhos também, né Então agora que eu cortei Que eu tô dando aquela renovada nos babies aqui, né Vira o neném de novo Pra poder crescer bonito, forte Sem... Olha... Olha aqui, gente Eu tava cheia de frizz É só vocês voltarem o vídeo aí E vocês vão ver Olha isso Esse cosmético da Carola Eu gostei muito Olha isso, gente Seríssimo Fora que cortar dá uma vida, né O cabelo Aí nós compramos isso aqui Eu já já mostro pra vocês Olha isso aqui Sério Eu vou contar um negócio pra vocês Eu não derreto dessa maneira na academia Carol Borba Eu não fiz mais Eu vou continuar Tô sem fome Tô de boa Então eu nem vou voltar mais hoje, tá bom? Deixa eu só falar pra vocês Olha o que chegou Minha toca de seda Que linda Meu travesseiro Gente, olha o toque disso Que delícia Já tá aqui bonitinho Pra quando eu for dormir Gente, meus produtos Meus produtos Chegaram hoje cedo Mas eu não tava em casa Era 8h40 E eles não tocaram aqui embaixo Na minha vizinha Porque ela falou Se tivesse tocado, Marcia Eu tava aqui Tocaram aqui em casa 8h40 E... Ou não tocado Gente, eu já nem sei mais Porque já tá lá 304 ou 204 Deve ter mais 3 tentativas, né? Banho Fui E a gente... Olha isso Vamos ver se vai ser bom realmente Qual o resultado disso Gente, hoje eu não tô assim Muito feliz Eu tô muito preocupada Por conta da minha comadre, né? Cês viram aí O que aconteceu lá em Petrópolis Ela mora lá E... Aquelas pessoas todas Eu tô... Sabe? Meu coração não tá apertadinho Adoro aquela cidade Ver do jeito que tá acontecendo Nossa Quem viu aí meu vídeo, né? No final do ano Que eu viajei e voltei É... Viu como tava linda a cidade Ai, é muito triste Eu tô tão preocupada Com a minha comadre Eu não consigo falar com ela Não tem como ter contato Gente, eu vou mostrar meu peso Pra vocês Que desceu Que delícia, hein? Tão bom ver o peso indo embora Graças a Deus Tive agora o... O Zé, né? Irmão da Neruza Da madrinha da minha filha, né? Acabou de mandar a mensagem A gente mandou mensagem pra eles E ele respondeu Falou que tá triste lá Triste Tipo, cenário de guerra Assim, sabe? Devastador Mas... Eles tão todos bem Essas crianças A Neruza O Max Tá todo mundo bem O Zé, a Roberta Graças a Deus Gente, acabei de fazer meus procedimentos Tomar meu shot Agora eu vou colocar minha cinta Passar aqui meu corpus E vou colocar a cinta E ficar por umas 4 horas Ou mais Você acredita que eu ainda não costurei? Não costurei Volta costurar mais 3 coisinhas ali Vou falar um negócio pra vocês É dia após dia É construção real Que eu botei a cinta, né? Ó, coloquei a cinta Coloquei numa facilidade Muito grande Eu não coloquei aqui Porque eu falei Ainda não Deixa quieto Mas já tá dando pra colocar Mas eu falei Deixa quieto Um pouco Deixa ainda por aqui Tá de boa Gente, esse short Tava ridículo Tipo assim Aqui Olha o tanto que tá sobrando Que delicinha Ele ficava horrível Né? Tô de jejum Tomei o café e o short agora Vou dar uma ajeitada na casa Aproveitar aqui Gente, já preparando Já Olha, gente O que eu usei aqui De temperinho Foi limão pepe Alho Fumaça Um pouquinho de gengibre Ah, e chamichurro Foram esses Chamichurro, limão pepe Alho Fumaça E um pouquinho de gengibre Ah, vou usar também o sal rosa Fiz dois bifes pra mim E dois bifes pra Yasmin Tem ali dois pro maridão Meu almocinho, ó Proteína E um pouquinho de feijão Com beterraba É o que vai ser meu almoço hoje Bom, gente Olha aqui, ó Minha jantinha É uma bananinha Mamãozinho E essa granola Que eu nunca vi Acho que é pistache Esse negócio aí, né? Olha aqui, ó Que veio na minha caixinha box Amêndoas Aqui, ó Delícia, né? Veio de fazer um desafio ali Da Carol Borba Tá já lá no meu Instagram Marcia Jacobina79 Se tu não me segue Tu vai lá e me segue, menina Então eu faço as paradinhas lá Legal E eu já já vou malhar E, gente Deixa eu contar um negócio pra vocês Daqui a pouco eu volto contando, tá? Deixa eu comer Porque eu tô com fome Eu quero entrar no meu jejum 8h40 entrando no jejum Só um negócio pra dizer a vocês Eu estou desde aquela hora Que eu falei pra vocês Era o que? Umas de 10? 11? Não lembro agora Tá aqui no vídeo Eu coloquei a cinta Estou com ela desde aquela hora Sério Vou tirar ela agora Vou malhar sem ela Agora, gente 71,50 Nem lembro quanto que eu pisei de manhã cedo Mas... Oi, gente Tudo bem? Bom dia Gente, deixa eu explicar Vai ficar muito armado Bom dia É boa quinta-feira Acabei de ligar lá na transportadora Porque estão dizendo que estão entregando E o local tá fechado Eu falei Fechado? Aí liguei lá Ela falou que vai resolver Gente Eu não estou mais na academia Saí da academia Um que eu não tô... Eu sabia que isso ia acontecer Eu tinha certeza Eu sou teimosa Que o meu marido ainda falou Eu ia andando aqui Lá no Guanabara Já é ruim pra mim Já é ruim E a academia do André Que é bem mais próxima aqui Um quarteirão da minha casa Tudo que eu estava fazendo naquela academia Porque eu não estava fazendo nada Além de ser a questão de... Da musculação O aeróbico eu fiz pouquíssimas vezes Então é isso, gente Eu saí de lá E vou fazer no André Não sei nem se volto pra academia, né? Mas tudo bem O problema é... A situação tá... Tá tudo tranquilo Tá tudo tranquilo, tá? Não fiquem preocupados Que a Marcia não vai guardar por causa disso Tá tudo bem Agora eu vou tomar meu shot São 8h51 Acordei 8 horas hoje Que soninho gostoso que eu tive essa noite Graças a Deus Eu fui dormir 3h19, ó Esse truquezinho Que eu fiz saber esse gesto Serve pra manga Serve pra uma mão Pra sair assim quadradinho Passa a faca nele assim todinho Fazendo um risco Depois é o contrário Depois empurra aqui a bundinha dele de trás E olha como faz Só que não amassa aqui não, tá? Acho que eu tô aprendendo A tomar café da manhã, gente Gente, olha isso Acabei de me empastar de corpos Fazer a massagem E agora partiu malhar Era do top que eu comprei Que segura tudo Não malho sem ele Aqui eu botei por cima mesmo Gente, já acabei Eu fiz flancos e braços Ó Gente, gente Gente, tem uma novidade Tem uma novidade Que eu tô muito feliz Que acabou de chegar Esse vizinho Aquele, né? Que eu tanto falei Meu maridinho me deu de presente Sem meu presente Gente, sossegou Olha como é fofoqueira Olha como é fofoqueira Gente A pessoa não tá nada feliz, né? Vamos abrir Gente, é melhor hora, né? É um amor, gente Olha que lindo Gente, agora eu tenho uma pessoa Que toma conta da minha conta Toma conta da minha conta Ô, delícia Que é minha baixinha Então meu Instagram Tá ficando, ó Top Bom É... Agora eu vou pular corda Pra acabar de malhar Isso, 71 e 45 Eu preciso tomar banho Por isso que aquilo ali Aparece Né? A gente Então postei só pra vocês O peso Acabei de tomar banho Como hoje eu me alimentei legal No café da manhã Já estou com a cinta Falei que todo dia Eu quero colocar ela, né? Vocês estão ouvindo barulho Aí na TV Porque eu tô vendo o caso Que aconteceu Em Petrópolis Infelizmente É... Desesperador Gente, aqui, ó O franguinho São dois franguinhos aqui Feijão com beterraba E saladinha com limão pepe Alhozinho Nesse... Aqueles alhozinhos Desas radas E... Sal rosa Azeite E vinagre Gente, eu nem conto pra vocês Olha aqui Quem voltou Bebê Gente, olha aqui Vê se eu tô mentindo Pra vocês Esse aqui ainda é aquele chocolate Que eu comprei Da Cacau Show Ainda tem aqui umzinho Só pra dizer Que eu vou estar comendo Desse mamãozinho Com... Com... Com essas granolinhas aqui Que na real É mais esse pistache Amêndoas E o outro Que eu não sei o que é Mas é bonzinho É isso, gente Acabou por hoje É a única coisa que eu vou comer Vai ainda dar sete horas São seis e meia Então é isso Vou comer aqui E vou entrar de jejum Tá? É só pra falar isso E me despedir de vocês E olha, gente Vídeo Toda Segunda e sexta Tá? Esse aqui vai sexta E segunda-feira Será um outro vídeo Não do meu final de semana Até porque eu não vou fazer Nada de interessante Então... Nem vocês já estão vendo Mais ou menos O meu percurso Até aqui Acho que é o mais importante Tá? Aí eu converso Falo com vocês Na segunda-feira O que eu fiz Mais ou menos No final de semana Olha o que que tá funcionando Ai, gente Tô muito feliz Que meu computador voltou Deixa eu acreditar Vídeo muito gostosinho Pra vocês na segunda-feira Um beijo Fiquem com Deus Tchau Ah Antes de ir embora Não esquece de se inscrever Aqui no canal, tá? Não vai embora Antes de se inscrever, não E Se dá aquele gostei Pra sua amiga aqui, tá? Um beijo